Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo do nosso God's Hide. Pessoal, vamos falar aqui de uma ferramenta que a gente tem aqui, né, pra poder conseguir fragmentos. No outro vídeo eu mostrei pra vocês aqui em Herói, um exemplo aqui, vamos usar aqui o Yeti, que até consegui agora. Evolução, aqui ó, tô com 10 pedaços. Opa, olha o que faltou. Como eu disse no outro vídeo, o ouro é um problema no jogo, então não vou poder usar, né. Mas consegui aqui 5 fragmentos do Yeti a mais, utilizando inclusive essa ferramenta. Então você vai precisar, pra poder evoluir, deixar essas estrelinhas aqui roxas, ó. Você vai precisar desses pedaços de personagem, certo? Então como é que eu consigo cópias, é sumonando e tal. Sumonando você pode conseguir sim, de fato. Mas a gente tem uma ferramentazinha aqui, chamada fusão, certo? Pra começar você tem dois tipos, básica e por classe. Vou falar logo de classe, porque aqui eu não sei se vale a pena, velho. Por que isso? Pode ser que lá pra frente, a gente com muito recurso, isso aqui vire até normal. Mas nesse início, cara, ó só. Pra você fazer essa fusão aqui, por classe, você não precisa só dos fragmentos. Você vai precisar dessa lágrima aqui. Quando você clica nela, ela bota aqui, onde obter loja básica. Aí eu fui dar uma olhada, existem duas formas aqui nas lojas, certo? No modo básico aqui, olha isso aqui, ó. Você vai pegar 300 lágrimas. É muita? É. Mas olha o custo, 1.200 gemas. Porra, puxado. Complicado, né? Aí eu olhei a arena, nada. Não tem aqui, não vi possibilidade de comprar aqui. Olhei aqui no coisa de ouro. Aqui dá pra comprar ouro pro gema. Então isso aqui pode ser, talvez, a gema esteja aqui. Esse vídeo vale muito a pena assistir, pessoal. Porque 10 mil de ouro nesse início, velho. A gente tá na capa da gaia, tá certo? E aqui no clã, cara. Aqui no clã, pra mim, pode ser o jeito mais facinho. Porque 50 lágrimas, 60 moedas. Então a gente gasta um ouro desgramado na guilda. Pode ser muito bom, mas... Porém, contudo, todavia. Olha isso aqui. Alcançar nível 2. Então, por isso a importância de você fazer sua doação de ouro todo dia pra guilda, meu amigo. Porque se sua guilda tiver 2, você não tem nem a possibilidade de comprar isso aqui. Só usando a geminha lá. E nem lá, porque lá você tem que passar numa fase miserável. Então, a princípio, vamos esquecer essa fusão aqui por classe. E vamos aqui pra básica, certo? Começamos o quê? Da comum. O máximo que dá pra fazer é uma. Ah, Vitor, mas você faz no botão ali e tal. Se você quiser fazer manual, pessoal, é só colocar aqui. Só que eu acho que por aqui... Porque assim, ó. Comum, a gente não tá nem aí. Aí vem a avançada. Bota o máximo, é 2 que tem pra fazer. Ele já fez ali. Já fez, pronto. Aí vem pra rara, ó. Tem um aqui pra fazer. Então, vamos fazer uma rara. Vai sair um épico. Um épico aleatório. Se for um que você usa, ótimo. Não é o que você usa, um exemplo. Aqui agora, eu poderia fazer uma loucura aqui. Que seria o quê? Utilizar os épicos agora. Certo? Até aqui eu iria, cara. Mas usar o yeti eu não vou usar não, pessoal. Então, aqui a gente teria um lendário aleatório. Certo? Só que, porém, contudo, eu não vou usar o yeti. E aí, Vitor? O que você faz? Acabou os heróis. Cara, no próprio jogo, no avançar da campanha, vocês vão conseguir esses pedaços de heróis, esses fragmentos. Mas, lembra que eu falei do desafio? Que era pra você chegar lá na 2.5 e tal? Porque na torre da reencarnação, a torre infinita aqui, olha qual o prêmio do andar 12. Fragmentozinho, fragmentozinho, fragmentozinho. Aí, quando chega na 15, você pode pegar uma coisinha aqui, olha. Então, tomara que não trave, né? Mas vamos lá. Vamos tentar fazer um andazinho aqui. Esse início é bem tranquilo, pessoal. E cada andar desse, aí você tá pegando 10 fragmentos. Então, tipo assim, até agora eu fui rushando, subindo de boa. O level dos bichos não tá tão brabo. Então, tô indo no full aqui mesmo. Deixando eles se matarem aí, até pra não correr o risco de ficar fechando o jogo, né? E tô pegando esses fragmentos. Um exemplo ali agora. Se eu conseguir fazer um outro épico desse aí, que não seja um que eu use, já dá pra eu tentar um lendário ali, cara. Então, é um jeito bacana que o jogo fez aí de a gente conseguir fragmentos. Até porque pelo... Aqui, ó. Fragmentozinho, vou tocar. Olha lá. Fragmentozinho da raça demônio, 10 fragmentos. E aí vai, assim vai. Então, aqui vai ser sua... Tipo assim, o mapa a gente vai travar. Não tem jeito. Então, aqui é o lugar que eu vi mais, assim, nesse início. Lógico que a gente vai travar aqui também. Então, nesse início, eu tô falando, é um lugar bacana pra se conseguir. Nos outros desafios daqui, tipo arena, você pode olhar, ó. Equipamento, são as pedras. Você tem um sumo aqui, ó. Passando pro ferro 3. Depois aqui você tem 10 sumos. Então, arena pode ser aqui um recurso de vez em quando. Aqui você já tem um deus, já não conta. Então, mas você vê que vai ficando escasso, ó. Aqui você tem de novo, bronze 2. Então, arena aqui você tem por sumo, certo? No avanço do mapa você tem também. Mas uma fonte que eu achei legal foi ali na torre nesse início. Então, pegou lá, vem cá no fundi e vai tentar buscar os seus heróis. Os épicos que você vai utilizar, os épicos que você tem interesse de uso, não usa, velho. Não usa, certo? Vou só chamar a atenção pra uma coisa. Um exemplo. Eu utilizo o Yeti, certo? Então, o Yeti tem algumas táticas aqui. Um exemplo, olha o Rei Macaco que a gente falou de que era bom de começar. Então, ele tem uma táticazinha aqui que os heróis-alvos ganham HP de 15%. Ele tá combando. Eu coloquei ele no meu time. Eu tirei uma DPS, na verdade. Tirei esse carinha aqui do olhinho vermelho. Mantive ela. Porque ele começou, ele gerou essa tática aqui, ó. Heróis-alvos ganham HP de 10% a mais. Mas, pra o Gorila, que é um tanque, é show de bola. E pra o carinha aqui, pro médico, que é healer também. Certo? Então, fiquem atentos também. É isso. Então, meu time tá aqui, ó. Fera, 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 fera. Eu só tô com o Orc, que no caso não é fera. Então, se eu tivesse com 5, eles ainda teriam mais 15%. Então, vamos dizer que eu pegasse aqui o Rei Macaco e tirasse o Orc. Certo? Eu ia tá com 5 selvagens aqui e ainda ia ganhar mais esse 15%. Então, às vezes, um exemplo. Ah, não, não vou usar esse herói. Mas ele tem um combo com o seu time. Ele vai melhorar o seu time. Então, avalia isso também antes de queimar esse cara. Tranquilo? Então, essa é a fusão do jogo. Mais uma mecânica bacana do jogo. Pra você conseguir fragmentos dos seus personagens. Sempre tomando cuidado pra não acabar queimando alguém que vai ser útil pra você no futuro. Ou que tá fazendo parte do seu time. Tranquilo? Qualquer dúvida, joga nos comentários. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui. Fui.